Música 13ª edição do Fórum Tecnológico do Leite, dia 13 de novembro no Auditório Itália, da Prefeitura Municipal de Encantado. Associação Agroecológica de Nova Petrópolis, 10 anos cultivando saúde, 17 de novembro às 10 horas, na Rua Coberta de Nova Petrópolis. Seminário Microrregional de Bovinocultura de Leite, 28 de novembro, em Barra do Rio Azul. Shopfest em comemoração aos 32 anos do município de Três Arroios, 29, 30 de novembro e 1 de dezembro. O século XXI, que começou em 2001 e vai até 2100, será conhecido como o século da alimentação. É isso que dizem especialistas que estiveram reunidos na região do Alto Jacuí em um seminário que discutiu as vantagens das cadeias curtas, que são aquelas que aproximam produtor de consumidor. O seminário, realizado na cidade de Ibirubá, também discutiu a importância do governo no papel de estimular a venda direta de alimentos. O primeiro seminário regional sobre cooperativismo, cadeias curtas, mercados agroalimentares, consumo e o direito humano à alimentação adequada, reuniu em Ibirubá representantes de diversas cooperativas gaúchas, além de estudantes e lideranças políticas. Os especialistas discutiram a importância das cadeias curtas na geração de riquezas para o país. As cadeias curtas são processos de ligação entre produtores e consumidores, e a ideia básica da cadeia curta é reduzir essa conexão ao mínimo de fases ou etapas possíveis, preferencialmente apenas uma, ou seja, a venda direta. Então, portanto, a definição mais simples de cadeia curta é a conexão direta entre produtores e consumidores, para que os que produzem e os que consomem os alimentos possam interagir diretamente. E quem produz possa obter um preço maior de venda e quem compra possa pagar menos, porque aí se subtraem as etapas ou as fases intermediárias das cadeias longas. Para estimular as cadeias curtas de comercialização de alimentos, o governo teria um papel importante a desempenhar. O governo certamente tem um papel muito irrelevante na questão da certificação, da fiscalização, tanto através de instituições como a Emater, ou mesmo, por exemplo, serviços municipais, através de veterinários, agrônomos e outros que podem ajudar a observar a qualidade e a sanidade dos produtos que são comercializados, transacionados entre produtores e consumidores. Para os especialistas, o século XXI será conhecido como o século da alimentação. Por isso, a agricultura familiar seria tão importante. No Brasil, os agricultores familiares estão presentes em 77% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Mas o importante que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes é que a agricultura familiar segue sendo o setor absolutamente majoritário da nossa agricultura. E isso justifica o trabalho que a Emater faz prioritariamente com esse público-alvo, os agricultores familiares. Isso justifica o investimento do Estado, das políticas públicas na agricultura familiar, como através do Pronaf, por exemplo. E isso justifica que a gente tenha que trabalhar mais forte para que essa agricultura continue se fortalecendo, para que esses agricultores continuem produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para a nossa população urbana e das grandes cidades. A Embrapa vem utilizando a linhagem Lengruber em melhoramentos genéticos da raça Nelore, justamente pelas características diferenciadas do animal. Vamos conhecer agora as origens e os criadores do Lengruber em Uberaba, Minas Gerais. Na região, uma vez por ano acontece uma feira que destaca especialmente essa raça. Veja no quadro Janela Rural. A linha do tempo da seleção genética do Nelore Lengruber começou em 1878 e foi um fabricante de rodas d'água chamado Manuel Lengruber, o responsável pelas primeiras importações de animais indianos. Atualmente na fazenda Mundo Novo, localizada no estado de Minas Gerais, o pecuarista Eduardo Cardoso dá sequência a esse trabalho de seleção que completou 140 anos. Segundo o produtor, os animais são criados respeitando quatro princípios de seleção em ordem de prioridade. O primeiro critério é a adaptação ao ambiente. Portanto, todo o trabalho que já vinha sendo feito somente a pasto, continuou nessa filosofia. Então, todo o trabalho de criação, de seleção, de melhoramento, de eleição dos melhores é feito exclusivamente a pasto. A segunda prioridade adotada pela fazenda seria a fertilidade, as características de fertilidade. O que a gente busca é uma vaca, uma fêmea que empreie o mais cedo possível e que tenha longevidade reprodutiva e que dê, se possível, uma cria todos os anos. E machos que iniciam também a sua vida reprodutiva o mais cedo possível e que seja também longevo. A terceira característica de ordem em ordem de prioridade seria a aptidão econômica. Nós trabalhamos com ganho de peso, é muito importante que a gente trabalhe com essa área ponderal, já que nós estamos tratando de uma raça de corte. Então, a nossa moeda são arrobas ou quilos de peso morto. Então, esse lado ponderal é muito importante e outras características importantes também nesse aspecto econômico, tais como temperamento, a gente é muito atento a isso. O peso ao nascer tem que ser um peso baixo ao nascer para que não haja dificuldade de parto, que cria problemas de ordem prática. A parte de bainha, o umbigo do gado, a gente quer um umbigo bem corrigido, embora mantendo outras características que a gente julga importantes. Tais como uma abundância de couro, que é funcional para o gado no clima tropical. E outras características que são importantes também. E, finalmente, o padrão racial. A gente trabalha com uma raça que tem a sua descrição morfológica e a gente quer se enquadrar dentro desse padrão racial através do registro genealógico de nascimento e depois o registro genealógico definitivo, ou RGD. O trabalho na fazenda vai além da seleção para temperamento, utilizando também boas estruturas e manejo racional para evoluir nas práticas de bem-estar. O gerente de pecuária, Daniel Rezende, explica que a fazenda trabalha com manejo sanitário no sistema de ciclo completo, de cria, recria e engorda de touros e matrizes. O foco da fazenda Mundo Novo é principalmente venda de tourinhos e sêmen, nuvilhas e vacas. Esse é o foco da fazenda Mundo Novo, sempre buscando o melhoramento de touros jovens, touros adaptados a essas condições de Brasil, prontos para cobrir a campo. Durante a cria, o manejo sanitário da fazenda, a gente começa desde o nascimento, os bezerros, eles recebem um tratamento ao nascer, um vermífago ao nascer, são tatuados com uma identificação na orelha, recebem, eles são pesados, porque peso ao nascer é muito importante para a fazenda, então a gente se preocupa muito com esse manejo sanitário ao nascer. Aos 120 dias, eles recebem outras vacinas, a desmama, eles recebem as vacinas próprias para esse período pós-desmama e ao ano, aos 12 meses, eles também recebem outras vacinas que são mais próprias para essa categoria. Todo o manejo reprodutivo também é feito de uma forma bem simples, acompanhando o período de chuvas, que começa em outubro e vai até dia 28 de fevereiro, onde o período de cada lote é somente 90 dias de estação de monta por lote de categoria de vacas. O ganho de peso da linhagem Lengruber, puro de origem, PO, é acima do esperado na pecuária conduzida a pasto e os animais são capazes de se adaptar a situações extremas, mesmo quando as condições ambientais estão desfavoráveis. O pesquisador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Luiz Torão, explica que esse trabalho realizado na fazenda está diretamente ligado aos resultados apresentados no rebanho. Por meio do melhoramento genético, é possível identificar o potencial genético de indivíduos candidatos à seleção para várias características que são economicamente importantes nos sistemas de produção comerciais. É possível, por exemplo, identificar aqueles animais que têm o maior potencial genético para crescimento, o melhor potencial genético para características reprodutivas e a cada ano, quando esses indivíduos são utilizados para a produção dos bezerros, das novas safras, o potencial genético dos rebanhos vai aumentando e, dessa forma, ele pode ser transferido também para os rebanhos comerciais, que quando adquirem touros ou fêmeas provenientes de rebanhos melhoradores, também conseguem melhorar os índices zootécnicos nas fazendas comerciais, o que tem implicações financeiras muito interessantes, pois os produtores comerciais começam a melhorar o potencial genético para características de crescimento, para características reprodutivas e isso tem benefícios financeiros a médio e longo prazo em todas as fazendas que utilizam essas ferramentas para melhorar as suas condições de produção. Anualmente, em Uberaba, é realizada a Expogenética, feira reconhecida internacionalmente, onde animais dessa linhagem são apresentados por seus criadores, comprovando que o Lengruber conquistou seu espaço no mercado. No meu entendimento, o Nelore é uma raça que ela se presta a produzir carne comendo capim nas condições mais, nas interpéries de um estado, de uma região. E no Lengruber, a gente achou animais extremamente adaptados a essas condições. São animais rústicos, onde o Eduardo preserva uma linhagem fechada, praticamente uma uzigota, e isso passa a ser prepotente geneticamente e acaba dando uma heterose nos rebanhos outros. E para a gente é uma vantagem grande. Eu busco no trabalho do Eduardo e da Mundo Novo a habilidade materna, que os animais são muito evidentes, a proficuidade das fêmeas são bastante longevas, parem bem, lamentam bem suas crias. São animais extremamente adaptados à pasta, com estrutura forte, desligamentos fortes, e que dá uma mobilidade muito grande para esses animais. Então, quando a gente usa essas linhagens nas outras linhagens que a gente trabalha, acaba dando uma heterose, e que agrega muito em desempenho, em peso, em docilidade, que eu acho que é uma coisa importantíssima, porque quanto mais dócil o animal, eu acho que mais ele ganha peso, e no confinamento isso aí representa muito coisa, e o confinamento vai ser uma realidade no futuro breve. Já está sendo, né? Então é isso que a gente busca aqui no trabalho com a linhagem da engruda. Na Ceasa de Porto Alegre, essa semana se destacou em alta o pé de alface, vendido a R$ 1,00, com aumento de 72,41%, e o agrião, vendido a R$ 1,00 o molho, com aumento de 49,25%. Em baixa se destacou a vagem, vendida a R$ 5,00 o quilo, queda de 16,67%, e a cenoura, R$ 1,50 o quilo, redução de 14,29%. Veja a seguir, Turuçu dos Sabores, na capital nacional da Pimenta Vermelha, um roteiro colonial que busca valorizar o trabalho dos agricultores familiares. E na receita da semana, tortinha de batata doce, espinafre e laranja. A gente já volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto